Você tem um novo bebê e o seu filho mais velho, que antes era a criança mais angelical do mundo, agora tem te deixado louca? Calma, eu vou te ajudar a resolver essa situação. As crianças criam estratégias para buscar atenção que não fazem muito sentido para nós adultos. E muitas vezes fazem isso com um comportamento irritante. Na verdade, elas não estão muito conscientes de que seus objetivos, por atenção, estão equivocados. Ou seja, elas não têm consciência de que agindo assim, não terão a nossa atenção da forma que elas esperam. E é por isso que a gente chama esse comportamento de atenção indevida. Se você perguntar a uma criança por que ela se comporta mal, ela não saberá te responder. O fato é que todas querem atenção. E quando elas não têm, acabam tendo mal comportamentos devido à falta de aceitação. Por exemplo, uma criança ganha um irmãozinho e percebe que seus pais passam muito mais tempo com o bebê do que com ela. E aí essa criança passa a pensar que os pais gostam mais do bebê do que dela. Nesse momento, ela começa a se comportar como bebê, para tentar ganhar de volta a atenção dos pais que ela tanto ama. Por isso, muitas crianças nessa fase voltam a querer mamadeira, ou fazer xixi na cama, ou pedem o peito da mãe. Elas querem mamar também. E começam a apresentar comportamentos inadequados para tentar conseguir a atenção das pessoas que ela ama e admira. E para te ajudar a lidar com esse problema de uma forma cheia de amor e respeito, eu separei duas dicas simples e poderosas que vão te ajudar a resolver isso. A primeira dica é que você envolva a criança em atividades que ela possa te ajudar. Como passar a pomada no bumbum do bebê, trocar a fralda, ajude o seu filho mais velho a se sentir importante. Você pode dizer frases do tipo, eu preciso da sua ajuda, ou ainda bem que eu tenha você. Frases assim são empoderadoras para a criança. A segunda dica é que, se possível, você separe um tempo do seu dia para ficar somente com a criança mais velha. A gente sabe que essa fase é bem complicada para você e para todos na casa. Mas passar um tempo especial com o primogênito vai ajudá-lo a se sentir importante de novo para você. Passar um tempo de qualidade junto com seus filhos cria conexão entre você e as crianças. E crianças conectadas tendem a se comportar melhor. Comenta aqui o que você achou e siga a gente nas redes sociais. Eu fico por aqui e a gente se encontra. Tchau!